A Secretaria de Cultura realiza na noite desta sexta-feira, a partir das 8 horas, mais uma edição do evento Um Show de Mulher. O espetáculo reunirá 10 cantoras e tem a finalidade de celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março. O evento será realizado no Teatro Vitória e a entrada é gratuita. Neste sábado, a Escola de Samba Unidos da Terceira Idade se apresentará mais uma vez. Agora, na Praça Toledo Barros, a partir das 10 da manhã. A escola é um projeto do Fundo Social de Solidariedade e conta com 100 integrantes. Já no domingo, o Parque Cidade será palco do Concerto de Boas-Vindas, a partir das 11 horas. A apresentação terá participação da Orquestra Sinfônica, Orquestra Jovem, bandas da Escola Livre de Música e o Coro da Orquestra. A regência será do maestro Rodrigo Miller. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.